Ai, que coisas feias são essas! Amor, essa semana foi tão difícil, e esse piquenique tá sendo perfeito. Era tudo o que eu precisava. Cadê o Ben quando precisamos? Não acredito. Que bagunça é essa? Eles tão destruindo o parque. Quanto mais agitados, mais perigosos eles ficam. Nesse ritmo, o mundo todo está em perigo. O mundo em perigo? Então tá na hora de virar herói! Isso não te assusta nem um pouquinho? Beleza, eu já entendi. Hora de ter uma visão de inseto. Esses caras não gostam de cestas de piquenique. Ah, tinha uma boa salada grega lá dentro. Anda, Ben, cadê você? Ah, olha ele ali! Ben! Caramba, está funcionando! O que você disse pra eles? Eu só contei umas piadas doando a mãe deles. Duendes Billy Bob são bem sensíveis quando falam das mães deles. Ah! 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 Pegamos todos eles! O que acharam agora? O que acharam agora? Eu acho que pegamos todos. O que? Não pode ser! Fala sério! Acho melhor começar a correr. Ah! 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 Anda, anda, anda! Anda, anda, anda! Ah, sério! Ah! 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 Isso foi delicado. Ah! Isso aí! Na sua cara! Quem é o malvado agora? Ah! Ah! Bom trabalho, filho! Ah! Não me assuste assim! Desculpa, mas agora que estão todos reunidos, o que faremos com eles? Já botei todos de volta pra aldeia. Agora, vamos dar privacidade. Ah! PENCHE! 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 Legenda por Sônia Ruberti